Olha que interessante, a Penina, a Soralívia, ela gerava filhos, isso é uma benção, sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que ela se tornou rival de Ana, e ela provocava Ana o tempo inteiro, quem está me ouvindo diz amém. Olha isso aqui, esse conselho do céu aqui, você não pode esquecer mais nunca, cuidado quando as coisas estão dando certo, cuidado, as coisas deram certo para a Penina ou não? Sim, deu ou não deu? Ela gerava filhos ou não? Precisava ela ser rival de Ana? Precisava ela provocar Ana? Precisava ela dizer para Ana, eu tenho e você não tem? Cuidado, Deus não te abençoou para provocar ninguém, Deus não te abençoou para ser rival de ninguém, a Penina não precisava ser rival de Ana porque gerava filhos, ela poderia até ser uma intercessora de Ana, mas tem pessoas que não sabem lidar com a benção, ele usa a benção para irritar os outros, ele usa a benção para se ensoberbecer, para se achar melhor, para se achar superior, para se achar maior, cuidado, cuidado, o que você está fazendo com a benção que Deus te deu, não expunha a tua benção, tipo olhando para Ana e dizendo assim, Deus deu para mim e não dá para você, porque a roda gigante não está com o motor quebrado, ela está girando, ela está girando, a benção que Deus te deu, seja feliz com ela sem ser rival de ninguém, sem competir com ninguém, sem irritar ninguém, a Penina passou a ser uma provocadora de Ana, só que a Bíblia diz que todos os anos eles subiam a Jerusalém, e eles iam ao templo para adorar, o texto diz que eles iam ao templo para quê? Vamos lá bem forte, eles iam ao templo para quê? Adorar, agora eu te pergunto, se Ana tivesse dado vazão ao que Penina estava fazendo com ela? A Ana não tinha feito o que ela fez, a Ana resolveu fazer uma coisa que muita gente não está fazendo, a Ana, pastor Marquinho, resolveu não falar com a Penina, porque falar com Penina não resolve, a Ana resolveu falar com Deus, você já percebeu que todas as vezes que você discute com quem te irrita, todas as vezes que você briga com quem te provoca, não resolve, você já percebeu que toda discussão é fala perdida, você fala, grita, briga, não resolve nada, se você falasse com Deus como você fala com Penina, você estaria mais longe do que você está, Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, gasta mais tempo falando com quem resolve, levanta comigo as duas mãos aos céus, cessa as discussões, cessa as brigas, cessa as vinganças, Deus está dizendo, fala com quem resolve, Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, não permita que a provocação de alguém roube o teu culto, a tua adoração, você não entrou aqui para reclamar de Penina, você entrou aqui para adorar a Deus, você não entrou aqui para reclamar que tem um opositor, você entrou aqui para dizer que tem um Deus Todo-Poderoso que está no controle da tua vida, quantos podem por um minuto dar glórias a Deus independente do que Penina está fazendo com você? Na pregação, o pastor nos trouxe a luz o comportamento de Penina, que provocava Ana por sua esterilidade, traçando um paralelo com a realidade de alguns crentes, que infelizmente se deleitam em provocar seus irmãos em Cristo, exibindo suas bênçãos como se fossem troféus de superioridade espiritual ou material. Esta atitude, longe de refletir o amor e a humildade que deveriam caracterizar os seguidores de Cristo, acaba por semear discórdia e tristeza no corpo da igreja. O pastor, com sabedoria, nos lembrou de que a roda da vida gira, e que as posições podem se inverter a qualquer momento, ensinando-nos a importância de manter um espírito de compaixão e empatia. A verdadeira fé em Deus nos chama a celebrar as vitórias dos outros, como se fossem nossas e a oferecer consolo.